Andarilhos Oh Andarilhos, vem fazer a fila aqui pro almoço Corre, corre Vem, vem Leandro, vem Vem, fila, faz a fila, calma gente Não briga Tem pra todo mundo Tem pra todo mundo Vem fazer a fila Do menor pro maior É, vem cá que já tá pronto Quem que é o primeiro? É o menor Vem, ó, já tá aqui tudo arrumadinho Com direito a suco Natural de De amora e sobremesa ainda Sobremesa? Tem que sentar na mesa? Tem que sentar na mesa Tudo organizadinho Suquinho Um prato pra cada andarilho Com direito a sobremesa ainda Vem, Leandro, vem pegar Já tô indo Já tô indo Vai perder Eu vou chegar primeiro, hein Vai chegar primeiro? O que que você tá fazendo? Higienizando aqui, ó As mãos? As mãos Passou álcool gel? Passou álcool gel Mais o que? Sabão Tiner gel Tiner gel Sabão E sabão 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 Então Então Vem, pega Pega o que tem menos aqui, tá? Pega o que tem menos Mas você arrumou pra... Hein? O meu não tô vendo meu prato aí Não, tá... O seu prato tá aqui não? Mas o meu, você não botou nada pra comer O que que deu? Tem que comer com a mão? Tem pouca coisa... Ih, rapaz Tem que comer com a mão Tem que comer com a mão Com a mão Com o pé, pega com o pé, rapaz Pega uma colher Pega uma colher pra ele lá, Gustavo Gustavo, fazendo nada Aí, ô, Rafael Vem pegando, desculhando Pega tudo, hein Aí que eu te falo A carinha de alegria Dos andarilhos, olha A carinha de alegria De jeito nenhum Ah, mas tem comida Agora tem comida Depois que ficou sem vergonha Aí, ô O que que acontece, Leandro? Aí, ô, como é que vem Andarilho, tudo rápido, ué Ali, o suco é a sobremesa, rapaz Olha lá, olha Olha aqui, uma vez só Quem entra na cozinha, rapaz Depois não volta de novo, não Não volta mais não? Ó, o Maréco já pegou Os trem dele, tudo já, aí, ó Pegou? Já, e você? Eu não peguei, não Peguei só o meu Só o meu Ó, enchi a barriga Todo mundo E daqui a pouco Nós temos que ir lá Buscar a cana, hein E eu não vou fazer vídeo, não Não vou fazer vídeo da cana, não Não, a gente buscando cana, não Tem pimenta, não, velho? Pimenta? Tem Só pimenta do camarão Como é que é? Ai, meu amigo Você esqueceu lá, ó Andarilho Honesta Isso aí, ô É, divide com os outros, né Divide com os outros, é É, ô, Leandro Como é que é o nome daqui Camarão lá? Pimenta do camarão? Pimenta do camarão Cearense Por quê? Porque dá cabeça chata Cearense tem a cabeça chata É, galera Já levei meu pai em casa Agora nós vamos ali Buscar uma cana ali Pra fazer uma garapa ali Mas garapa é pra quê, Leandro? Fazia cachaça Não é cal de cana, não Não, não, cachaça Cachaça Cal de cana não compensa, não Não compensa, não Olha lá quem tá lá atrás No retrovisor Olha lá Olha lá Olha lá Duas cabezinhas Olha lá Onde é esse que é aí? Olha lá É, galera Tamo aqui subindo A Serra da Mantiqueira Aqui, ó Como é que é o nome Diz a serra, Leandro? Aqui é a Serra da Mantiqueira Da Mantiqueira, né? Da Mantiqueira O que é que é a Mantiqueira? Rapaz É Mantiqueira que tem um É um monte que quer subir ela É Mantiqueira Mantiqueira Ah, entendi É que muita gente quer subir Muita gente quer subir Ah, tá Mas nem é qualquer um que sobe, não E os dois lá lá atrás Agarrado não reboca lá ainda, ó Agarrado não reboca lá, ó Olha lá Bom que bom Olha lá Pontando o dedinho, ó Ah, rapaz Nós não somos mole, não A gente só inventa a moda, rapaz Nós tô indo pra roça, galera Nós tô indo pra roça Pegar a cana É um quartinho Tá aí O quê? Com a Tito pelado É Nossa, ele tá cheiroso, hein? Tá cheiroso Rapaz Hum, cheirinho de churrasco Churrasco Você vai querer que churrasco? Não, nada Por quê? Tá muito mal passado, né? Tá muito mal passado Ih, com a média, rapaz Nós tô chegando no final da serra já, galera E sobe, e sobe, hein? Sobe Como é que o nome dessa curva aqui, Leandro? Curva pra direita Curva pra direita Central Olha lá, pedra elefantina Lá no final, lá da Lá no final do vídeo Lá, lá Aqui é alto, galera Aqui é alto, hein? Tinha até mudado a temperatura Aqui tá o quê? Quantos graus abaixo de zero, Leandro? Mais ou menos Rapaz, aqui mais ou menos Deve estar uns 3 graus abaixo de zero É, olha lá Como é que é alto, é? Tão pertinho do céu, então Pertinho do céu Falta quantos km? Rapaz, faz uns 30 km na checa do céu 30 km? 30 km Ele, aproximadamente meia hora Meia hora, isso aí Entendi Ah, essa aqui é a curva pra esquerda? Aham, a nossa curva aqui é a curva pra esquerda Curva pra esquerda Pra direita? É, pra direita E nós vamos subir ali agora no pastinho ali, ó No pastinho Nós vamos mudar a rota agora Que BR é aquela ali, Leandro? Aquela é a BR3 É 171 171? O que que significa 171? Mas é, essa é a rodovia Bom, 171, rodovia mentirosa Rodovia mentirosa? É, fura pneu Ah, aqui que nós furamos pneu, né? É Ó Ó Aqui, galera Aí Ah, o Marreco já pulou já pra BC Já pra... Aí, Leandro, alegria do homem, ó Não, vamos ficar alegre Não, rapaz Enventar moda é bagunça, rapaz Ali, ó Tchau, Marreco Tchau, vai que eu lhe Tchau Ficou pra trás, olha lá Quase que ele fica, hein A carinha dele lá Aqui nós não paramos não, gente Aqui é correria É igual o cari pegando lixo na rua Então vai abrindo a porteira E se quiser ir Corre atrás Corre atrás Não fica pra trás, né, Leandro? Não sobra E ali na frente ali Deu ruim Queidinho, Leandro Deu Furou um pneu Deu um prejuízo aí De aproximadamente 600 mil reais Mais ou menos, foi, Leandro? Nossa, Deus do céu É, hein? A borracha A borracha africana tá cara A borracha africana tá cara Olha que paisagem Bonita, hein? Muito bonito, olha Rapaz A ponte do rio que cai É 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 a ponte do rio de herói isso aqui, rapaz? É a ponte do rio de herói Ela tem uns 3 quilômetros de extensão De extensão 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 que você fala Que é o negócio de ligar a fiação, né? Isso, hein Ah, entendi E, rapaz Agora o Leandro que tá na filmagem, galera Agora chegou a minha outra profissão Além de ser cameraman Consertador de mandril Eu fiz faculdade, né? E agora, ó Agora é filmadeiro Filmadeiro, é Olha lá a paisagem lá A paisagem lá No fundo lá Explica lá O que é aquilo lá no fundo Rapaz, ó O lá tá Que lá é a Depois daquele morro lá Tá chegando mais ou menos a um, ué Ah, aí tá Olha lá Os homens fazendo bobeira lá atrás Olha lá, olha lá Ué, ué Vocês quer tomar o reboca lá? Vocês quer tomar o reboca lá? Olha só Ué, o que é que os homens tão aprontando, ué? Não, ali não Olha lá a paisagem, olha lá Paisagem bonita, rapaziada Ali Rapaz, o morro lá É pé da China, hein Pé da China? É, Japão, China, sei lá Pé da África, né? Pé da África Ih, rapaz, aí, ó Isso aqui é o muro de Berlim? Muro de Berlim É, tá trancado Olha como é que o Marreco Arrumba qualquer tipo de cadeado, ué Arrumba qualquer tipo de cadeado Marreco é... Olha lá Era um cadeado ali, né? Era um cadeado É, rapaz Você tá acostumado a fazer isso aí Quando vai... Olha lá o do penteado dele Então o Marreco é virado pra cima Tá É, Leandro Se fosse você pra poder Entrar num lugar que tem Aqueles negócios de fazer fogo, gás Aí você fez curso, né? Pra abrir cadeado Aqueles lugares, né? Pra abrir cadeado, né? Tem que entrar Tem que ir Olha, ó Lá era uma palmiteira Palmiteira? Palmiteira, é Mas você vai falar um bocado da natureza Da natureza Vai falar que você estudou geografia Rapaz, eu estudei geografia e ciência Não, geografia é natureza, né? É, geografia é natureza Ciências é o que? Ciência é o mapa É o mapa, isso aí Para as regiões, né? As regiões, sim Esse aqui é um pedaço da Mata Atlântica, ó É raramente Olha que é ar puro Vocês estão sentindo o ar puro? Sente daí Sente daí pra vocês verem Olha só Aqui é natureza pura Aqui é natureza pura Mata fechada Mata fechada Mata Atlântica Olha lá, o passão lá Olha só, lá Ela pulou lá É um santo remédio Rapaz, rapaz, pra curar Que é o melhor remédio E aí, olha aqui Que maravilha Olha, esse invididade desse É passando dentro da Transamazônica Aqui é o diabo É R271 É R271 Aqui liga Mas aqui liga Iapoca Chuípe Passa por aqui Iapoca Chuípe Iapoca Chuípe Nascido, mas foi assaltado ainda Mas nem pode Isso não acaba com a natureza Olha só que natureza Isso é grande Olha só que paisagem Olha, mas não Não, trouxe Você tá galera Olha o cartão postal lá Pedra da elefantina Que maravilha Ampli, ampli Ampli pra ver Pera aí Pera aí Que eu tenho um cross aqui Faz o zoo Faz o zoo aqui Faz o zoo aqui Olha lá galera Vai lá dentro A pedra da elefantina É isso mesmo Isso aí Olha só gente Cartão postal de Poço 1 Cartão postal de Poço 1 Como é que é a pedra do lado Como é que é o nome dela Olha lá Aquela é a Filho do elefante Como é que chama? Elefantina Olha lá O cartão postal de Poço 5 Segundo maior bloco de granito do mundo Tem ouro no meio Tem ouro no meio É, vão querer detonar aquela pedra E aquele ali ó Que estão ali embaixo ali ó Ah não, deu pra pegar aqui não Deu pra pegar não Deu pra pegar não Volta o zoo de novo Senão fica muito perto Muito perto Volta o zoo Só se vai baixar até formiga no meio do mato Até formiga É Aí galera ó Que galão ali é de que? Que galão branco Aquilo ali é pros andarilhos Que tá andando, andando com sede O cara sempre Já deixa ali um aguinha Pra rapaziada Passa muito andarilho aqui nessa região Passa Nossa Deus Sem terra Andarilho Sem terra Andarilho Gente ó Mas não tem ó Prazer melhor que Andar de nada Não Essa BR-171 Viu? Para de esfumar Para de esfumar E o ministro E polui E polui Proibido de esfumar Tem várias placas aqui Proibido de esfumar Jogar lixo aqui Olha lá Tem um andarilho Que tá andando ó O que que aconteceu aí? O que que aconteceu aí? O que aconteceu aí? O que aconteceu aí? O que aconteceu aí? Foi vento Isso aqui foi vento Senão briga de macaco Briga de macaco Briga de macaco Porque eles brigaram ali Quebraram o galho Como é que é o nome do macaco? Rapaz Eu acho que é o bugio Hein? Que quebra vento Que quebra galho Não é vento forte Macaco gordo Então foi o macaco gordo Macaco gordo Quebrou o galho ali Quebrou Aí vamos ver quem vai abrir a porteira Vamos ver quem vai lá agora Vai pegar aqui ó O marreto Aí Olha lá Passei em cima dos estrumes de vaca ali ó Passei em cima dos estrumes de vaca Passei em cima dos estrumes de vaca Passei em cima dos estrumes de vaca Passei na cara deles Que é isso o marreto? Não gostou muito Tando lá A busquinha gritou Isso aqui ó É um curral Olha lá Prender bicho Bicho branco Bicho branco Assombração Assombração Olha lá Tem um close lá Um monte de assombração lá Um monte de assombração Tudo assustado não Chega lá pertinho Tem umas pertinho aqui ó Hein? Aqui tem umas aqui ó Dá o zoom lá Pertinho da assombração Olha lá Olha lá Olha lá Tudo é assombração galera Ué Ih rapaz ó Leandro Não pode ver um gás Agora o Rafael Agora não pode ver Essas assombração No meio do pasto não Como é que não vamos fazer Leandro? Rapaz é perigoso Não vai dar ruim Vai dar ruim Envia lá galera Olha aí Não tem medo de me encher Eu fiz muita assombração Que é passo De noite Não tem medo de assombração Olha só Olha lá Não para não Parei que agora botou um zoom lá Olha lá Olha lá marreco Os seus parentes lá Aonde? Olha lá dentro do açude lá Um monte de marrequim lá Olha lá Chega lá pertinho Olha lá dentro Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Os parentes do marreco Tudo Olha lá marreco Olha a prima Olha lá os primos do marreco Tudo felizes Olha lá Como na via lá Olha lá Só abrindo água Só abrindo água Olha lá Rapaz Olha lá marreco Quanto tempo você não viu seu primo Eu vou te falar rapaz Esses homens nem morrem não Nem morrem não rapaz Ah um pedaço Olha De pau O marreco O marreco tem de pau Madeira essa aí marreco Madeira essa aí Jacaré o que? Ah tá por isso que Jacaré pagoa Jacaré pagoa Por isso que tá perto da lagoa então né A lagoa Rodrigo de Freitas A lagoa Rodrigo de Freitas Aí eu tô no Rio de Janeiro Não é tão onde? Rapaz É uma mistura danada né É uma mistura Rapaz Ué É rapaz Tem que cozinhar agora Pra chamar o chefe da fazenda Chamar o chefe da fazenda? É Pai do Kiko Pai do Kiko Kiko da Bolé Kiko da Bolé Ih rapaz É que eu tô chegando aqui Na fazenda aqui Vou pegar agora Que esse negócio de fazer Caçacha Caçacha Olha lá Olha lá embaixo Lá moradinha do dono da fazenda O cara que mora no lugar desse Tem que cozinhar Tem que cozinhar Tem que cozinhar Olha lá Menininha viu Já até sabe que não estão levando doce Correu lá pra cima Correu lá pra cima Será que elas vão chegar lá? Vai O que você trouxe pra elas ali? As crianças As crianças aqui do alto Não pode faltar uma Doce de banana Doce de banana Deixa eu pegar aqui Que eu tô difícil Localizar o doce da banana Cadê o doce? Aí achei Olha aqui Fresquinho Já estamos esperando já Já estamos esperando já Mas vem cá filho Ô vem cá Olha lá Olha aí Vem a criança toda feliz Toda feliz Rindo à toa Rindo à toa Olha lá Aquele é o cachorro dela O vigi Segura o vigi Pergunta minha se você quer doce Você vai querer doce filho? Tadinho Oi Tudo bom com você? Você vai querer doce? Vai querer um docinho? Você gosta de doce? Aí sim Então toma um bocadinho de doce Um bocadinho de doce Só tem um bocadinho Tá? Abra as mãos As duas Aí O seu avô tá lá? Tá Aqui Entrega ele Você consegue levar? Também? Ih, caiu doce Caiu doce Cuidado Não deixa cair não Se não formiga come Tchau Pegou o doce que caiu? Pegou Pegou Vai dar mole? É ruim Olha lá o vigi Pé de café Umzinho só Ali, Marreco Pé de café, Marreco Pé de café, Marreco Pé de café ali, Marreco Pai, quase que o Marreco pulo do rebota Não pode falar assim não Acaba até machucando ali Acaba até machucando Pode falar Aqui nós já estamos dentro da mata fechada Pra ver que não tem nem estrada mais não Tem, não tem não Isso aqui é pedra de madeira Já quero andar Já quero andar Já quero andar, é Já quero andar Por isso que ele tá na beira da estrada Já quero andar Já quero andar Ó, aqui tem que tomar muito cuidado aqui agora Que aqui é o lugar que nós agarramos Aquele dia de baixo de chuva, hein Ó, então Ó, ó Já esbarrou uma qualquer coisa ali Ó Tá lá E lá tá as canas pra gente fazer o tal da caçacha Tá chegando lá, rapaziada Ó O Leandro chega a ramber até os beijos, né Ô, rapaz Ó, dia de sábado com manjuba Uma cachaçinha daquela ali Daqui é a cama Mas tem que ser a cana daquilo Da Transamazônica 171 Essa cana não é cana paraíba não? Da cabeça chata? Não, não Isso aqui é Essa cana aqui, ó E a água tá ali ainda, rapaz Não é possível? Tá ali ainda Descer aqui pra filmar Que é a manobração aqui É, pra ver, Leandro Manobração aqui Tá reportando aqui Aqui, rapaziada, ó Aí com o manobrista aqui, ó Olha aí, Marreco Tem que fazer o quê? Ah, jogar estopa Aqui, ó Cuidado, olhar bem pro chão aqui, ó É que a água é abundância É, ó Olha lá Tirei carteira, Leandro Tirou a carteira? Tirei a carteira Aí sim Ih, não tem espaço, cara Pode mais, tá longe A feia que tá na barriga Vai, vai Não vai dar espaço Pra fazer manobramento, então Bagunça o negócio O negócio de fazer cachaça Não, pra matéria-prima Ah, meu Espalhando a matéria-prima Tudo ali, ó Ainda bem que eu O Rafael tá ali, ó A nessa agora vai, ó Agora vai? Aí sim, ó Carreteiro, né? Ih, Marreco, ó Vai agarrar aí, Marreco Acho que essa aula aí Faltou de buscar a matéria-prima Ó É igual o menino brincar de carro, hein? Ele tá pensando que aquele é trator Ele já vai querer bater passo com aquilo lá Você é... Você é que tá achando que isso aí é trator, né? Vai dar, né? Tá quase dando, hein? Não dá pra subir muito lá em cima, não? Não dá pra subir pra cima, não? Segura aí Segura aí Vira o hidráulico Cara, é o hidráulico virou Ah, rapaz, tá vendo? Faltou, foi o hidráulico Você não acionou o hidráulico Você não acionou o hidráulico aqui, ó É, hidráulico? É, galera Depois de uma luta Aí, tá eu Aí, rapaziada Tá pra você dirigir, rapaz Sabe dirigir? Ó Tá soltando a corrente ali, ó Pode pegar num toco e não ficar agarrado aí, ó Não, não, rapaz Tá tudo sob controle Tá tudo sob controle? Que a corrente ali é caso Pneu lamiro Quanto litro de cachaça aproximadamente vai dar Rapaz Ó Vai dar bastante, ó Vamos aqui, galera Subir aqui Tomar récord Você vai ficar filmando só? Vai trabalhar, não? É só, rapaz Tem que fazer um vídeo aqui, ó Se não for acionou o serviço Aqui, ó Os andarilhos tem o dia de mecânica E tem o dia de boia fria Cortador de cana É, aí, ó E qual que é o dia da boia quente? Ah, mas você tá pegando uma canta cada vez É, hein? Uma récorda pegando Um monte Cinco Rapaz, agora pegou três Eu sou organizador aqui, rapaz Ah, tá Se não for eu Você tá pegando a mais maior? De grande, né? A mais maior de grande Tá certo Ué Olha lá, rapaziada, ó Não, e a vontade de beber Olha lá Aquele pontinho branquinho Lá, vou dar um zoom aqui A lua Ô, maravilha, ó A lua, rapaz A lua? Olha só A lua de dia? Rapaz Rapaz Agora eu vou fazer uma pergunta pra você Qual que é mais importante? O sol ou a lua? Não Vai falar que você estudou agora A lua de noite Ah, tá Tá vendo? Andarilho esperto O sol aparece de dia Que tá tudo claro O sol só aparece de dia Que tá tudo claro A diferença do sol e da lua é essa? É essa A lua aparece de noite Então a lua é mais importante Mas se ele não aparecer também de dia Tá escuro Não, claro que não, rapaz Rapaz O sol só anda de dia Porque tá tudo claro A lua só anda de noite Por isso que a lua é mais importante Ah, entendi Entendeu? Então ela enxerga de noite Ela enxerga de noite Ela enxerga de noite pra gente É Marreca não sabe de nada O que clareia pra nós de noite? A lua Não, farol Não, farol Se tiver com a bateria ali Rapaz, aí nós temos que carregar ela Dá uma chupeta Hein? Dá uma chupeta Chupeta que você faz Eu acho que vai ter que marrar Não, rapaz Que faz assim aqui Aí derrubando eu aqui É, rapaziada Agora Agora vai dar ruim, né? Vai dar ruim não Agora já tá pronto Quero ver nós sair daí agora Sair daqui agora? É Subir a serra da mantiqueira Da mangueira ali Subir a serra da mantiqueira Da mangueira? É Será que não tem tração não? Você vai filmar não Rapaz Só não pode passar na curva da mão Do mamão Vou filmar daqui Vai filmar daí? Vou filmar daqui Hoje nós trouxemos reforço Reforço Você tem que ir do lado da reforço Rapaz, ó Nós passamos uma vida boa aqui, galera Aqui, aqui o carro agarrou Aquele dia aqui, ó Aí, ó Essa poça d'água Nesse açude aí, ó Nesse açude aí? É Rapaz Segura o marreco aí Que negócio de açude Marreco, dá nada pra querer pular dentro Doido pra poder ir nadar, né? Doido pra querer nadar Sem patinar? Depois eu ligo a tração Ligo a tração? Agora vai, hein? Ih, ó É excesso de peso Se você não soltar o freio de mão Não vai não Ai, galera Ele tava querendo sair com o freio de mão puxado Aguentou não? Não Solta o freio de mão que vai Primeiro trator? Vai lá, trator Então, tem que botar o Botou o primeiro Bota lá Primeiro trator E liga o nitro Liga o nitro Agora vai Ó Rapaz, ó Não é possível O marreco vai acender um cigarro Ele tá de brincadeira Um pedacinho triste Minha mão tá por cima Tchau Ainda bem que eu ganhei um celularzinho de presente, rapaz Eita, meu sonho Meu sonho era ganhar um celular E chegou, rapaz Esse é o da manga É, rapaziada Quis me dar um golpe, ó Mas não deu pra não dar ele aqui Conhece a mata Eles quis me deixar pra trás Mas eu cortei atalho O que você fez? Rapaz, eu cortei atalho Então você espia, rapaz O marreco fumando, ó O marreco fumando, ó Já filmeu o marreco fumando Não é possível Olha lá, ó Marreco, tá poluindo a natureza, marreco? Tá, não Aqui não é lugar de fumar Aqui não é lugar de fumar, rapaz Não, onde não? Só lá no asfalto Não Aqui é uma paisagem bonita dessa, viu? Você poluindo com esse cigarro seu Não, mas tem muita fio Como é que ele tá bufando? É, galera, ó É judiado de mim, mas eu consegui vencer Agora, galera, ó Trocou de... De porteiro De porteiro Cara crachá Cara crachá, o civiliano Mais um apelido pra ele, ó Civil Mais um É o porteiro É o porteiro Porteiro da fazenda Porteiro da fazenda Ô, marreco Agora ele pode passar correndo aqui? No sentido desse negócio aqui não, né? No sentido dos trumes não Suja, gente? O cara nosou tudo, rapaz Rafael falou que pode passar aqui Ele tá no meio do carro agora Tá no meio do carro? Ih, pô A minha japa é isso É, galera, de perto Olha lá, Leandro Olha lá, o macaco lá Olha lá Na frente do Rafael Na reta do Rafael No gado da árvore, lá No gado da árvore Vamos chegar perto Que macaco é aquele? Aquele é o bugio Hein? Bugio Olha lá Olha lá Olha lá O porteiro Olha o porteiro Olha esse menino Nota zero Nota zero pra esse porteiro Nota zero Olha o macaco pendurado no gado da árvore, lá Olha lá Dá uma pliada lá Pra chegar bem pertinho Pra ver Pra chegar muito perto Vai assustar ele Olha lá Subi no tronco da árvore Subi no tronco da árvore Tem dois, é? Dois mesmo? É dois É dois Um embaixo e um em cima Olha lá Bem tranquilo Será que é um casal? Deve ser um casal Olha lá É rapaziada Deixa eu buzinar pra isso Vai descer Pra assustar o bicho Não assusta ele não Deixa lá Vamos filmar Deixa os bichos Vamos filmar tombos agora Tombos Ó Nós estamos descendo a serra Aguarde de volta Estamos descendo a serra É Olha lá Cadê tombos? Olha lá Olha lá tombos, galera Ó Vai lá, Leandro Desce lá Vamos fazer um tombos Tombos, galera Manda um Manda as palavras lá pro Pro Elton Olha lá Aí, Elton Fica nosso companheiro Que gosta de ver Vindo às alturas Olha lá Como é que é, Marreto? Nós não vou Não, mas não é nada Nosso avião cabe com os passageiros Ah, meu Deus Mais um punhado aqui atrás Mais um punhado aqui atrás Olha lá Tem um punhado aí pra mostrar Tombos Tem direito a gente Com a sua presença Olha lá Tem tombos aí Tombos, olha lá Acendeu uma luzinha lá Atrás Lá na cozinha da casa do cara Lá Você vê a altura que nós estamos aqui, ó Quantos metros de altitude aqui, Leandro? Quantos quilômetros de altitude? Quanto quilômetros de altitude Aqui está mais alto que Lapaz Do que o quê? Que é Lapaz O que é Lapaz? Rapaz, é Lapaz É Lapaz É Lapaz É Lapaz Olha lá Ponteiro do Caeté Dá um zoom que vocês conhecerem, ó Ele é o ponteiro O quê? Ponteiro É A ponte onde é que é o Caeté A ponte onde é que é o Caeté Olha lá, Tomos, ó Ih, olha lá uma mulher na janela lá, rapaz Dando tchau pra nós Vai ficar famoso Vai sair no YouTube Vai sair no YouTube, olha lá Ele falou um Lapaz Eu acho que ela é Lapada de Cante Olha lá Não, Marreco Marreco não é Lapada, não Você já ia me dar uma Lapada, não, rapaz É Lapaz A cidade é muito alta Olha lá, pedacinho da... Que madeira é essa aí, Marreco? Essa árvore aí Você que entende de pau Ah, não Você é Marreco Você não é pica-pau, não Vamos embora, galera Vamos descendo Tem mais o que que tem pra nós pegar aqui no alto aqui Aí, alto, ó Isso aqui é na nossa fazenda Nós estamos de... No helicóptero, ele aterrizou aqui Aí nós estamos olhando por cima A nossa fazenda lá, ó Diga o que você quiser aparecer aqui A fazenda olhos d'água A fazenda olhos d'água, lá, ó Ei, rapaz Pisou em cima do negócio de... Diz aí não, rapaz Tá, olha lá, ó E, ó Valeu, Leandro Valeu Aí, galera, ó Estamos voltando Voltando pra nós Aqui, ó A ponte Rio Niterói Tinha o mar embaixo Tinha o mar, que é o mar embaixo Aqui, o mar Isso aqui é um perigo, esse mar aqui, ó Olha só Tempo de agarrar Tempo de travessia Na ponte Rio Niterói Quanto tempo de travessia? Rapaz, deu, acho que uns 15 minutos Porque nós estamos chegando aqui na Aqui pra nós Tá pegando a BR 171, né? É, nós estamos largando a 171 Pra pegar a BR 172 Aqui é... Olha lá, ó No finalzinho dela aqui Tem um... Uma depressão Uma depressão aqui na pista Aqui, ó Muita barreira caída Muita barreira caída O DR não tá rodando muito aqui Pra esses lados, não Tá não, tá não Aqui, ó O DR tá precisando Dar uma passada aqui, ó Passar pra cá O DR ou o DR, né? O Cebolão também O DR ou o Cebolão E pode passar aqui também Não é só o DR, não Não é só o DR, não Eles podem passar aqui Esse pedacinho aqui É o piorzinho Mas é tão emocional De passar aqui Que a gente passa rindo Passa rindo Nada de chorar Nada de chorar É que tem uma depressão Intoncetiva aqui, ó Tuas pra um lado Direito e esquerda, ó Rodou pra lá Rodou pra lá Bata pra um lado Aí é bom que pro outro Pro outro Agora igualou Igualou Aí, rapaziada, ó A última porteira Pra sair da propriedade Quantas horas Já estão rodando Dentro da propriedade? Rapaz, já deve ter Ih, já tem bastante horas Aí, ó A última porteira A última porteira Agora é a BR-172 172 De volta pra casa Graças a Deus Agora é só em casa Só em casa Olha o Gabigola, ó É o Severino Severino Mais um apelido Nosso amigo Severino Vai deixar ele pra trás Não, né? Ei Vamos deixar ele pra trás? Aí, galera, ó Aquela ali na frente A BR-172 Não sei como é que o Maraca Não falou nada Desse capim em si É que eu ia dizer Que o João Vermelho Igual é trabalhar aí, ó É Nessa capim Ó Outro pilho furado É possível Não é possível Não, galera Não, não, rapaz Tem fé em Deus Então eu vou chegar em casa Bem hoje Aí, ó BR-172 Isso aqui vai pra Purilândia Aí vai pra Caetê Caetê, Poço 1 do Otômbos Caetê, Poço 1 do Otômbos Campos E vai embora São Fidelis Vai descendo Passa tudo por aqui Passa tudo por aqui Ah, tá Aqui vai pro Porto também? Vai pro Porto Porto do Açul Por que que é Porto do Açul? Rapaz, Porto do Açul Porque o Açul morava lá perto, né? Açul É, aí ele vendeu a propriedade Pra fazer o Porto E aproveitaram o nome dele Porto do Açul Aí ficou esse nome Ficou esse nome Aí, galera, ó Ô, Marreco Preparando a lavada de cano Pra dar nos outros lá Marreco Marreco E ele, Rafael Olha lá, Rafael do seu lado Olha lá Rafael Não, só os dois, ó Filma aqui pelo vidro Aqui, olha lá E será que Não, pra trás aqui Será que ele tá achando que é Ah, olha lá Tão achando que é herói brincando de Será que o Rafael Ele tá achando que é a marreta do Thor Que é a marreta do Thor, né? É Os dois dormindo em cima da cana, rapaz Rapaz, olha só que eu acabei Do andarilho preguiçoso Não vai ter janta, não Só o almoço tá bom Olha lá Só o almoço Olha lá Andarilho preguiçoso, rapaz Desse pote Eles vão rolar lá de cima, não vai não? Não vai nada, rapaz Tudo que é risco é aquilo ali mesmo, rapaz Dormir? Dormir Olha lá, tá ninando eles Ninando? Tá ninando Quando faz, é Vamos dar rabo de arraia, né? Rabo de arraia Quebra de aça, né? Fica ninando eles lá atrás, olha lá Fica ninando eles Fica lá, rindo a toa Eu vou te falar Nossa senhora, olha Que bichinha você tá morto aí? Aquele ali, sei lá Um churrasco que eles fizeram ali A carne não estava muito agradável não Não estava muito agradável não É, rapaziada, ó Descendo que você tá vendo Vocês estão sentindo o vento? A DC BR 172 aqui Sentida São Paulo? Sentida São Paulo Como é que é o nome da cidade que você falou? Lá de cima, lá do alto, vai? Ih, rapaz, peraí Agora fai o alto É, tanto nome, né, rapaz? Tanto nome, cara Você conhece muito, muito esse Brasil, né? Eu conheço muito o Brasil Já viajei muito, cara Não é só o Brasil, não, né? Quais os países pra fora que você já viajou, Leandro? Rapaz, ó Já viajei pra África Por isso que você conhece a borracha africana, né? Por isso que eu conheço a borracha africana Eu fui lá ensinar a fazer Como é que é o procedimento, como é que faz É... Japão Japão, na Rússia, Moscou Moscou Moscou, fui em Moscou também Mais aonde? Estados Unidos Da América? Da América É É o Ewa, né? É o Ewa Ewa, Ewa? Ewa, é Mas o lugar que você mais conhece mesmo é o Possungo, né? Possungo Conheço demais De caba-rabo De caba-rabo Conheço demais Olha só que descida, galera, ó Aqui desce, hein? Aqui desce Segunda aqui que freio motor ligado Segunda que freio motor ligado Aham Freio retardado Freio retardado, né? Ah, retardado, né? Ó Ó Mas vê que não passa de 60 por hora Essa curva aqui é a mais Mas assim, não é medo Que eu tô um pouco de receio dela De curva De curva, velho É, porque deu um ruim com você aqui uma vez Rapaz, essa curva aqui é Sinistra Sinistra Coração da gente chega Chega pra optar Chega pra optar O contagiro do coração vai lá no vermelho Vai no vermelho, vai Essas curvas aqui, ó Tem nada aqui pra baixo Nada pra segurar Tem nada pra segurar Só a mão de Deus Só a mão de Deus Olha lá, Leandro Olha lá que os mil Tem um pilho lá em cima Olha lá Rapaz É um perigo isso, ó Esses meninos Não pode dar Olha lá, ó Olha lá, gente, ó Dormindo Dormindo em cima da matriz Por isso que o barginho vai pra frente, ó Já trabalhando Já trabalhando? Ó Descansar? E o material de... Olha, o patrão tá achando que eu tenho medo de ir aqui, ó Olha que paisagem bonita Olha o fantasma ali, ó Aô, colega Quer ir... Olha o mandarilho lá pedindo pra ir embora também Ó Dá pra piar isso aqui não? Dá pra levar ele não? O outro correu, ó O outro correu e já ficou com medo do Barreto O Barreto falou assim Não dá pra levar ele O outro já vazou Já vazou Olha lá, espantadinho, ó Olha lá É ruim, olha lá o outro também Escondeu Esse aqui é corajoso Esse é corajoso Esse aí é o que... É o que protege a galera, hein É o que protege a galera, hein Obrigado.